e fala aí seus bancos de beleza com vocês são aqui mais uma vez essa vez com algo nunca jamais visto se liga nesse daqui que seria um triciclo elétrico nessa volta e vocês acompanharem a pessoa não quer aparecer mas ela fica no lugar para e apareça né então vamos lá hoje vou fazer vou lavar esse motor neta aqui de boa beleza e encontrou isso onde eu fazer a lavagem eu vou mostrar pra vocês algumas das funções dela tá ela possui freio dianteiro traseiro aqui é onde você senta ela levanta aqui os protetores de braço caso você queira beleza várias funções aqui e aqui olha o chuado macio aqui também bem macio da horinha maceiro painel dela vamos para a parte agora elétrica dela tá ela é carregada na bateria bateria na verdade carregada na tomada você liga aqui o giro na chave apenas ligou girou ela possui marchas e trava aqui é onde o freio de trás você consegue estava com um pino aqui embaixo espina que você empurra ele trava beleza aqui você destrava o que a moto começou a descer e aqui ó eu vou mostrar pra vocês como que trava na real aqui ó eu consigo aqui ó você aperta o freio aqui e empurra aqui e empurra aqui para cima para travar com a mão aqui tá treta de trabalho deixa eu ver se possível que estava aqui dá pronto travei mas vou mostrar pra vocês aqui o que possui seta tá ó seta igual de moto mesmo se põe um lado e para o outro e aperta remove tem a iluminação também e acende acende aqui ó para o baixo e alto beleza marcador de carga ela possui três marchas que é mudado aqui tá na marcha 1 ó marcha 2 e marcha 3 para a velocidade menor velocidade velocidade intermediária na 2 beleza essa aqui como você pode ver tá pouquíssimo rodada está praticamente 0 34 km só aqui temos o botão de ré tá que ela vai pra frente e pra trás mais aqui tem um compartimento caso você queira colocar uma garrafa de água e aqui é um compartimento para qualquer coisa celular carteira qualquer coisa que você queira colocar aqui tá de boa pode pode fazer o uso aí vou destravar ela aqui ó pode destravar vai pra lá que você tá apoiando meu vídeo só para poder destravar você só aperta se aperta aqui ó creio ela destrava tá começa a andar acelerou aqui igual moto acelerou aqui ó ó começa a andar ui ui tá aí se consegue passar as velocidades aqui para poder ela ir mais rápido ou menor velocidade beleza agora que eu vou mostrar para vocês a ré a ré delas dela é com aquele barulhinho que faz para poder indicar que você tá dando ré agora agora que eu apertar aqui eu posso fazer o barulho não se ligue e você acelera ela vai para trás beleza agora você tira aqui ó ela vai para frente para frente e o aporte aqui ó acelera vai para trás beleza bom vocês virem aqui tem um marcador de velocidade aqui eu tô pegando pouca velocidade então ele vai marcar né vamos ver se consigo pegar a velocidade olha lá ó se ligue marcador digital beleza e essa daqui é as funções dela tem retrovisorzinho aí pode moto para nós retrovisor dos dois lados consegue controlar aqui a altura e esse barulhinho aí da ré incomoda um pouco os dogs ela liga também a lanterna traseira assim como de moto também tá ela liga aqui na hora que eu ligo aqui peraí deixa eu ver ela liga beleza acerta também funciona na frente e atrás beleza tem esse daqui também esses leds maravilha aqui o tampinho é o nome da loja que vendeu se quiser aí vai ter que patrocinar nós senão eu não vou falar beleza quem que vendeu aí porque ninguém dá nada para ninguém a vida é assim meus parceiros quer paga o arroba do cara é caro na verdade nem é porque eu vou mostrar para vocês se tem um compartimento também maneiro que você pode colocar qualquer coisa aqui ó é bem grande aqui ó mas eu não sei o que mas aqui é só para poder mostrar para vocês eu acho que já trava e aqui tem outro compartimento aqui tem outro compartimento maneiro se abre aqui e levanta aqui ó tá 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 aqui ó tem o carregador que acompanha beleza carregadorzinho aqui nem vou te dar caixa aí carregador tipo das bicicletas elétricas agora o carregadorzinho certo para poder carregar na tomada e é que a portinha dele ó se coloca aqui carrega na moral aí não sei ao certo quanto tempo demora para uma carga total sete horas sete horas aí carregando para uma carga total deixa aí à noite então praticamente tem o gasto da bateria dela é baixíssimo né dá para você dar um alto rolê e para longe assim não sei ao certo aquilo metade que ela anda tá para quem já viu aí quem sabe dizer que é um triciclo aí para pessoas assim com problema com certa deficiência ou algum tipo de de meio de difícil locomoção é uma pessoa que não consegue caminhar longas distâncias aqui facilita bastante pega uma velocidade alta estranha aqui velho Deus o livro pega quantos aqui 40 50 eu acho que deve pegar uns 40 por hora em eu peguei 30 só que o negócio é meio doido de de controlar mas beleza então agora vou dar uma lavada nela aqui e depois de ter outro vídeo aí dando rolê com esse triciclo então vamos aí que que eu vou usar para poder poder lavar esse triciclo aí vou usar um shampoo neutro aqui que é o VFLOC beleza esse aí tá acabando mas eu tenho um novo aqui porque né não podemos deixar acabar isso aqui já é de embalagem nova e pneus posso usar usiva ou impact para poder limpar bem os pneus é meio bagunçada aqui aparentemente mas é tudo em ordem beleza é luva de microfibra para poder fazer aquela lavagem maneira tem toalha de secagem aqui também vamos usar uma cera vou passar essa cera aqui para dar aquele brilho e proteção maneira que a gente vi na tive aplicador zinho aqui para poder jogar ou não pode não for tá esfrega pneu que volte para dor de partículas vou usar pretinho né porque vai ficar top aqui tudo que vem sair da hora condicionador de plásticos também e acompanha comigo o resultado que vai ser da hora e aí 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 e aí